Quais as armas que encontrar Pra fazer seus encantos Derramar seu amor em mim Mas não gostou de mim Eu que fui o sujeito dessa história Que me pegou de jeito sem me dizer que ia embora O que eu faço agora? Se quando ela liga já tô com as balas nas costas Eu tô com o celular na mão Esperando a sua ligação O copo de cerveja tá do lado O plano B é bebê, se der tudo errado Eu tô com o celular na mão Esperando a sua ligação O copo de cerveja tá do lado O plano B é bebê